O que é isso? Me passa o éter, Jack Tem antibióticos, Jack? Ah, pobre Jack, ele é mudo Por que querem antibióticos? Ele tem peritonite Ah, e como sabe disso? Abdomen inchado, respiração rápida O peritônio dele deve estar inflamado, o que levará a sepsis e morte Ele precisa de antibióticos Ah, venha pra cá, me ajude Tô de boa Moça, por favor Todo mundo me chama de Juju Você nos ajudará a encontrá-lo? Juju Vão vestir trajes potentes? Aham Não temos nada assim aqui Sabem usar uma arma? Com certeza Vocês já mataram nazistas antes? Escuta, moça A gente nasceu pra matar nazistas Ouviu isso, Jack? Nascidas para matar nazistas A gente não matou nenhum nazista Certo, eles não precisam saber disso Muito bem, então Eu posso ter uma tarefa adequada Para duas mata nazistas como vocês duas Após o general Lothar Brand Ter sido retirado do poder por Belin Eles enviaram um novo general Pra lutar contra a insurreição de Paris Esse general Está dentro de um Zeppelin Chamado O Nachfalter Batem ele primeiro Depois Nós vamos atrás do seu pai Olha, Sophie Um nazista O que acha? Temos que matá-lo Óbvio, Arthur Qual o plano? Tentar um tiro limpo daqui de cima? Você não está pronta para algo assim Você vai errar Cala a boca, eu estou pronta Tá Beleza, a gente devia Tentar se aproximar A gente desce até lá Eu vou pela esquerda E você vai pela direita, beleza? A gente encurrala e o mata Meu, você está chorando Não estou chorando, droga Estou um pouco enjoada Vai amarelar comigo? Nem a pau Bom, então vamos logo, senhora Blaskovic É só fazer o que a mamãe e o papai fariam Deve me fazer o que a mamãe e o papai fariam Isso! Isso! Tá tudo bem, Kenneth? Acho que eu tô bem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tem viola dele na minha boca! Água, me dá água! Para de rir! E se o papai estiver ferido, sangrando em algum lugar? A gente dá um jeito. Vamos encontrá-lo. Lembrem-se, garotas, vocês são as filhas do homem que matou o merda do Adolf Hitler. Vocês nasceram pra isso. Seu alvo, o general Winkler, deve tá na extremidade frontal do Zeppelin. Entendido, Edwin. Entendido. Mostra quem manda, mana Obrigada, Jess Me dá uma mãozinha aqui, Jess Continua assim, mana Pode deixar Dá pra acreditar? A gente tá atirando em nazistas numa porra do Zepelinho Queria que o papai nos viesse agora Como é que você tá, Jess? Bem, que nem bebê Thank you Lada a Disney Sustei Fala A A gente precisa de um código para essas portas. A gente precisa de um computador pra decifrar isso. Encontrei o código, Jess. Esses nazistas-cusões não esperavam pelas irmãs Blazkowicz. Sem dúvida, cara. E aí, cara. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?